Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos trazer aquele vídeo que eu sei que muitos de vocês gostam, ficam esperando ele chegar, que é o nosso vídeo de compras, trazendo todas as novidades que chegaram nesse último mês de janeiro. Na verdade vai faltar um ou outro título, pois eu estou em viagem, como vocês podem ver o ambiente está diferente, então tem uns 5, 6 títulos que acabou ficando na minha casa, mas aqui eu recebi muita coisa, eu estou em São Paulo, para quem não sabe, e aqui eu comprei algumas coisinhas, tanto na Anime Hunter, quanto na loja do Capitão Onigiri, e logo logo eu vou mostrar para vocês. Só que antes de chegar nas compras de fato, eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, chegar junto deixando seu like, comentando, compartilhando, que são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E se você é fã de conteúdo de mangás, queira apoiar mais um pouquinho o nosso canal, transforme-se em um membro, a partir de 3 reais nós já temos planos onde vocês ganham benefícios e acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, para a gente conversar bastante sobre assuntos de mangás. Vamos para a nossa vinheta, que daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo o que chegou nesse último mês. Vou começar mostrando para vocês então, um título de peso, e peso pesado. Nós estamos falando do final de Demon Slayer. Chegando aqui na minha mão, nós temos o volume 22, e finalizando a obra nós temos o volume 23. E se vocês já estão percebendo, percebam mais uma vez, que nós temos uma edição muito grande mesmo. Essa edição 23 está bem mais grossa do que o normal, mas não apenas por causa da quantidade de páginas. Eu gosto já de trazer essa informação de cara para vocês. A editora Panini teve aí algumas trocas de papel, e parece que houve alguma mudança no papel off-white, que é o papel mais acinzentado. E agora ele está um pouquinho mais grosso, ao mesmo tempo diminuiu as transparências. Eu sei que esse é um ponto que vocês sempre embatem na tecla, que tem muitos mangás que estão muito transparentes, vocês conseguem ver o que está acontecendo do outro lado da página, e Demon Slayer, pelo menos aí no último, mas pegamos como uma dica para os próximos, isso vai melhorar. Eu até tirei aqui para vocês verem, para a gente ver que vem um postal nesse volume final, que é esse aqui, dá uma conferida para vocês. E olha, o padrão normal de Demon Slayer, capa sobre capa, temos aqui a capa original que vai ficar, e a sobre capa aqui em cima. A dúvida, quantas páginas tem esse volume final? Vamos conferir aqui. É praticamente a mesma coisa, 230 páginas, não tem grandes diferenças em páginas, e sim na grossura. Temos um mangá agora com um papel menos transparente, que você já pode conferir diretamente aqui nas páginas. Desculpa o meu dedo quebrado aqui, mas dá para vocês verem bem. Pessoal, esse então foi Demon Slayer. O próximo, na verdade, não é um mangá que eu comprei, mas é um mangá que eu trouxe para a viagem para finalizar a leitura. Vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo, Renan do Reino, que eu estava lendo Boa Noite Pum Pum. Então eu abro espaço aqui nesse vídeo de compras para mostrar que eu finalizei a obra. Em janeiro eu maratonei os sete volumes finalizando Boa Noite Pum Pum. Um mangá que, como vocês já sabem, é bem pesado, tem uma temática aí que acaba pegando em vários pontos chaves, traz aqui coisas como depressão, solidão, e aí a gente precisa lidar com vários problemas no Pum Pum e que muitos deles se refletem diretamente em nossas vidas. Por exemplo, as crises de ansiedade que ele tem, algumas mudanças, relacionamentos na família, conturbados, ele passa pela sua sexualidade também, dúvidas, religião exercebada. Então tem muita coisa para vocês acompanharem Boa Noite Pum Pum. É uma experiência que, claro, precisa estar preparado porque remete muito da humanidade. Não é nem que sejam coisas extremamente fortes, mas sim retrata a vida humana como ela é. Fria muitas vezes, triste em outras. A felicidade é o que a gente sempre busca, o amor, a paz, o carinho. Mas é óbvio, muitas vezes isso não é encontrado. E em Boa Noite Pum Pum, o que a gente vê com o personagem principal é exatamente isso. Uma avalanche de coisas que acontecem na sua vida que vão refletindo para o resto dela. Crises, problemas, tensões que vão da vida e da infância até a sua vida adulta. Espero que vocês tenham lido Boa Noite Pum Pum. Quem não leu ainda, vai lá conferir, dá uma chance porque é um mangá sensacional. E até onde eu sei, a editora JBC está para republicar, fazer uma reimpressão, na verdade, desse mangá aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui com o que chegou de novidade. Dessa vez, um mangá que eu comprei lá na loja Anime Hunter. Tem também venda pela Shopee e também tem a venda presencial. No dinheirinho à vista, você tem 15% de desconto lá na Anime Hunter. E eu fiz a compra de Pokémon Emerald. É um mangá que eu amo de paixão. Inclusive, tem um vídeo aí que saiu esses dias lá na Pipoca e Nanquinho falando da experiência do Bruno Zá com Pokémon. Conversei com ele, inclusive. Eu vou puxar essa tag. Vou trazer um vídeo falando sobre a influência de Pokémon também na minha vida. E aqui estamos com mais um volume dessa obra, Emerald Vol. 1. Lá na Anime Hunter, eu também aproveitei para pegar outro mangá que eu estou colecionando, que estava faltando o último volume. É Atelier of Witch Hat. Temos aqui o volume 9 em mão. Um dos magás mais fofos que eu estou lendo. Não tenho medo nenhum de dizer que isso aqui é maravilhoso, galera. Vai dar uma chance se vocês ainda não estão lendo Atelier. Agora, pessoal, voltamos para as compras que eu fiz lá na loja do Capitão Onigiri. Não custa relembrar vocês, pois ajuda tanto a mim quanto a vocês. Vai fazer uma comprinha na loja do Capitão Onigiri? Lembre-se, nós temos um cupom de 5% de desconto chamado Onigiri do Reino. Com esse cupom, você pode comprar o que você quiser. HQs, mangás, saquinhos, adesivos, bookcase. Tem muita coisa legal na nossa site do Capitão Onigiri. E o nosso cupomzinho de desconto vale para tudo. E lembre-se que se você for comprar saquinhos de proteção, também no site dele tem um guia onde mostra quais mangás cabem em cada tipo de saquinho. Então é muito legal, muito interessante. E lá na loja dele, eu comprei uma sequência. Mas aquela sequência de gosto de Aonoflag, pessoal. Vocês que assistiram o nosso vídeo dos melhores mangás de 2021, eu vou linkar ele aqui no card, caso você ainda não tenha visto, corre lá. Aonoflag foi um dos melhores mangás que eu li o primeiro volume. Então acabou se classificando como um dos melhores títulos de 2021. Por isso, obviamente, eu fui atrás da sequência. Então eu encomendei com o Capitão logo o volume 2. O volume 3, que vocês conferem a capa aqui também. O volume 4, mais uma vez a capa aqui para vocês. E o volume 5, faltando acho que só o volume 6 que está para lançar agora. Ou seja, uma baita de uma sequência aí, Aonoflag. Uma história romance, amor, levezinho, mas que supera o famoso triângulo amoroso para praticamente um quadrado amoroso aqui. Então Aonoflag é uma obra muito boa que eu estou curtindo pra caramba de ler. Não é à toa que acabou se encaixando nos melhores mangás de 2021. Passando, nós temos aqui também outro mangá que também pega essa temática de romance entre duas garotas dessa vez, que é Bloom Into You, também é um mangá que eu gostei bastante de ler. E aqui nós temos o volume 5. Agora o xodózinho. Se você assistiu o meu vídeo de melhores mangás de 2021, você sabe que Rio está muito bem colocado lá. Afinal de contas, é um mangá que tem uma pegada bem bacana. Traz bastante reflexão também. Problemas sérios, galera. Vão acompanhar caso vocês não tenham ainda visto. E, óbvio, dispensa comentários se a gente for falar da arte, pois é Takeriko Inui, mesmo autor de Slank Dunk e Vagabond. Rio é um mangá bom e bonito de se ler. Temos aqui também Beastars, que a gente tem inclusive, né, marcador de páginas especial. Se você comprar qualquer mangá, qualquer coisa na loja de Capitão Niguille, a partir de R$50, como é o caso aqui de Beastars, nós temos aqui um marcador de brinde especial de Beastars para vocês acompanharem. Pessoal, muito fofinho também, né? Tem aqui dois personagens principais, né? E acompanhem esse mangá, porque é muito bom. Volume 21 aqui, então, para a gente. Temos também o Jujutsu Kaisen, que a gente sabe que agora é mensal. Volume 13, para vocês acompanharem. Logo, logo já está chegando aí nos atuais, porque está voando o Jujutsu Kaisen. E o anime está para voltar, viu? Não esqueçam disso também. E agora nós temos aqui um tijolo, galera. Banana Fish. Se eu não me engano, no vídeo passado de compras eu falei que o 9 era o último, mas não. O 10 é o último volume de Banana Fish. Se eu não estiver errado, de novo, né? Mas eu acho que 10 é o volume final. Ele ainda manteve seu preço de R$49,90. Então, aproveitem para colecionar, que é um mangá shoujo, bem diferente do que vocês estão acostumados. Essa versãozinha Big Offset, 90 gramas, está muito caprichada pela editora Panini. E, enfim, nós finalizamos essa obra. E, claro, não podíamos fechar o vídeo sem a graça de Kaguya Samar. Nosso volume aqui, 11, né? Que a gente sabe que é mais um mangá de comédia, bem divertido de se ler. Comprei também lá na loja do Capitão Nigiri, fechando as nossas comprinhas. Não foram muito grandes as compras desse mês, mas foram compras diretas mesmo. Direto ao ponto, coisas muito legais que eu estou gostando bastante de acompanhar. Espero que vocês comentem também o que vocês compraram nesse mês de janeiro. Comentem aqui embaixo que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!